Bom, então vamos comentar nesse vídeo sobre algumas notícias aí de tecnologia, né? Parece que a Tesla não tá indo tão bem quanto as pessoas imaginavam. E a princípio, o novo Cybertruck, pode ser que a empresa não consiga cumprir com o prazo que eles tinham inicialmente planejado. Vamos comentar também sobre o novo filme do Alien, e que dessa vez não vai ser dirigido pelo Ridley Scott. Mas o Ridley Scott já viu o filme e achou muito bom, o que é um bom sinal a princípio. Vamos comentar também sobre a Antropic, que é a empresa de inteligência artificial por trás do Cloud2, que é o algoritmo concorrente aí do chat de PT, e que está sendo processada. A Universal Studios tá processando a Antropic. E até que os argumentos da Universal Studios até que faz sentido, se a gente parar pra pensar. Vamos comentar também sobre o jogo Lost Fragment, que é um jogo que tá utilizando o Unreal Engine 5, e que é extremamente realista e que parece que vai ser bem legal. E vamos comentar também sobre o aumento do preço do Netflix. E que por mais que isso pareça uma coisa ruim, talvez seja algo bom, sei lá, uma coisa meio bizarra. Então vamos falar sobre isso e outras coisas nesse vídeo. Bom, um novo jogo aí que tá entrando no mercado, e que vai ser lançado em breve, é um jogo que tá sendo chamado do Mais Realista Já Feito. E que inclusive vai ser um jogo de terror. Né, alguns meses atrás o pessoal já tava comentando sobre um jogo construído também com o Unreal Engine 5, chamado de Unrecord. Que era aquele jogo que parecia mais uma filmagem utilizando uma GoPro. Muita gente até achou que aquele jogo era fake, e que no fundo era uma grande filmagem. Mas agora uma outra empresa tá lançando esse outro jogo, que a gente vai ver aqui, e que é nessa mesma temática de Border Cance. Como se você estivesse jogando um jogo, e a tua visão é como se fosse de uma filmagem de câmera de ação. Bom, os gráficos extremamente realistas. E o áudio muito bem feito. Então agora parece que tá vindo uma onda desses jogos hiper realistas, utilizando essa nova engine. E o mais curioso é que são jogos que estão sendo desenvolvidos por empresas de jogos independentes. O que acaba sendo bem interessante, porque a gente não sabe o que esperar disso. Pode ser que seja um jogo muito massa. Bom, e o novo filme do Alien, que vai ser lançado no ano que vem, vai ter o nome de Alien Romulus, ou Alien Romulus. Já foi assistido pelo Ridley Scott, que é o diretor que criou o Alien em 1979, e achou muito bom. E o Ridley Scott também dirigiu os filmes mais recentes, como Prometeus, de 2012, e o Alien Covenant, de 2017. Eu não sei, todo mundo odeia esse filme do Prometeus. Né, esse filme aqui, todo mundo odeia esse filme. Mas não sei porquê eu gosto desse filme. Eu sei que ele é um filme ruim, ele tem várias coisas muito ruins. Tanto na história, quanto, sei lá, na produção, coisas que não fazem sentido. Mas é um filme que eu particularmente gosto, e eu não sei explicar porquê. Acho que toda essa estética de Alien é interessante. Então eu estou empolgado com o novo Alien, que vai ser lançado no ano que vem. Provavelmente deve ser um filme ruim, mas é um daqueles filmes que é ruim, mas também é bom. Bom, e a Startup Antropic está sendo processada pela Universal Music. Talvez alguns de vocês não tenham ouvido falar. Mas vocês provavelmente ouviram falar do Cloud 2, que é o algoritmo deles concorrente do ChatGPT. Até porque eu fiz um vídeo sobre isso, então vocês provavelmente viram, né? Mas as alegações que a Universal está fazendo em relação à Antropic, é que se você usa o Cloud, o algoritmo de inteligência artificial deles, e você pede pra ele criar uma música da I Will Survive, da Gloria Gaynor. E ele responde com uma cópia, palavra por palavra, da música, da letra da música. E que isso por si só já iria contra as leis dos Estados Unidos de direito autoral. E que por mais que esse material esteja de graça na internet, isso não significa que ele não tenha direito autoral. Então assim, né? Uma situação meio complicada. É como se o algoritmo estivesse criando provas contra ele mesmo. Você pede pra ele dizer a letra de uma música que tem direito autoral, e o algoritmo responde com a letra completa dela. E provavelmente, a partir de agora, a gente vai ver uma grande briga de regulação em relação à inteligência artificial. Da mesma forma que as criptomoedas, essa inovação tecnológica, tá sofrendo aí com a questão de regulação de todos os governos pelo mundo tentando regular isso de alguma forma. A mesma coisa vai acontecer com esses modelos de inteligência artificial. Bom, e as ações da Tesla caíram bastante aí nesses últimos dias. Depois de uma desastrosa teleconferência que teve do Elon Musk pros acionistas da empresa. Nessa, a gente busca aqui as ações da Tesla hoje, já tá caindo 9% ali. E se a gente vê nos últimos 5 dias, tá caindo 15%. E no último mês, caiu 16%. Bom, e a queda no preço das ações é um reflexo de como a empresa tá indo aí nesses últimos meses. E assim, nessa matéria que eles comentam, como é que foi aí essa teleconferência aí, essa chamada ali que o Elon Musk fez com os acionistas da empresa. E uma das coisas que o cara comenta aqui, porque ele tava na chamada a princípio, esse jornalista, é que na primeira metade da reunião, o Elon Musk tava mutado. O cara tava com o microfone mutado e tudo que ele falou, ninguém escutou. Só que a pior parte é que a Tesla depois desmutou ele, só que não falou pra ele que ele estava mutado a primeira parte ali da reunião. E ele simplesmente continuou ali como se nada tivesse acontecido. E depois, no meio da ligação, aconteceu de novo o fato dele ficar mutado. E até aí o cara comenta que não é a primeira vez que ele fica preocupado com o fato do Elon Musk tá rodeado por Yes Man. Pessoas que só dizem sim pra ele e não dizem notícias ruins. Né, quem ia ter ali a coragem de dizer que o Elon Musk tava mutado, sei lá, durante vários minutos ali enquanto ele tava falando. Numa das reuniões mais importantes da Tesla do semestre. Então acabaram fingindo que nada tinha acontecido. E durante essa chamada o Elon Musk também falou, ele usou essa frase aqui, de que eles teriam cavado a própria cova com o Cybertruck. E não sei se vocês lembram, mas na verdade o Cybertruck foi apresentado em 2019. Então já fazem aí 4 anos do lançamento desse negócio. Mas que até agora quem comprou o veículo na pré-venda não recebeu veículo nenhum. Eles não entregaram ainda nenhum Cybertruck pra ninguém. Mas sei lá, o objetivo deles seria fabricar 250 mil Cybertrucks no Texas, mas que eles não vão conseguir fazer isso até 2025 pelo menos. Então as coisas andam meio ruins ali pra Tesla. Mas uma coisa curiosa aqui que esse jornalista colocou nesse artigo, ele diz aqui que no fundo ele sente que o Elon Musk estaria perdendo muito tempo ou gastando muito tempo no X, no Twitter, que não estaria então prestando atenção nas outras coisas. E por esse motivo os resultados da Tesla estariam aí comprometidos. E vamos ser sinceros que isso parece que tá sendo verdade. Bom, e a Netflix vai subir novamente os seus preços. E até aqui tem esse gráfico que é bem interessante, que mostra todo o histórico de preço do Netflix nos seus diversos planos. E agora o mais caro aqui de 4 telas, 4K, vai subir para os 23 dólares. E o plano mais barato, que é o que tem anúncios, o que é uma coisa meio bizarra, vai custar 7 dólares aproximadamente. Bom, e supostamente o argumento que o Netflix tá usando pra esse aumento de preço é que eles vão tá focando em conteúdo. De que eles vão tá usando esse dinheiro pra fazer suas próprias séries, seus próprios filmes, e tarem criando realmente um conteúdo de qualidade. E pra fazer isso eles precisam de dinheiro. Né, criar séries no nível do Stranger Things não é uma coisa barata. E assim, vou ser sincero com vocês. Durante muito tempo eu usei o Netflix, mas aí mais recentemente, esse ano, quando eles vieram com esse lance de que eles não aceitariam que pessoas em casas diferentes usassem a mesma conta do Netflix, eu fiquei meio puto. E cancelei a conta e parei de assistir o Netflix. E resolvi testar as outras plataformas de streaming, como a Amazon, o Tibio Max, por exemplo, e o Apple TV. Mas eu vou ser bem sincero pra vocês. Nenhuma delas chega perto do Netflix em questão de conteúdo. Todas essas outras acabam deixando a desejar. Tem uma ou outra série ali legal, ou alguns filmes ali que tu consegue assistir. Mas infelizmente ou felizmente o Netflix ainda continua sendo o melhor. E o mais bizarro é que mesmo eles aumentando o preço, o que poderia ter um impacto negativo ali de as pessoas estarem cancelando, as ações subiram. Então os investidores ali estão apostando que no fundo essa vai ser uma boa estratégia. Né, só hoje ali, Netflix subiu 16%. E no último ano já teria subido aí 50% o preço das ações do Netflix. Né, que bizarro, né? Porque a gente tá chegando no final de 2023 e parece que a melhor estratégia teria sido vender Tesla e comprar ações do Netflix. Algo que muita gente não imaginaria há alguns meses atrás. Mas uma coisa eu não consigo entender. Aqui ó, esses aqui são os planos do Netflix. Plano Premium, que é o mais caro. O Standard, o Basic. E o Standard with Ads. Que é o mais barato e custa R$18,90. Então você paga, mas você tem que assistir anúncios. É uma coisa bizarra isso. Né, imagina tu tá pagando o negócio e você ainda tem que assistir anúncios em cima disso. Bom, se alguém tem esse plano aí, comenta aqui embaixo se é uma coisa tão chata assim. Se realmente é uma coisa que incomoda. Ou se faz sentido pagar os R$18,90 em vez dos R$39,90. Se assistir esses anúncios é tão chato o suficiente pra valer essa diferença de preço. E aí Legenda Adriana Zanotto